Oi, meus amores! Eu tô fazendo um tapetinho com o square e resolvi dividir com vocês, tá? Eu vou passar nessa videoaula o square. Na próxima videoaula, eu vou ensinar a unir e fazer o barradinho em torno dele, tá bom? Vou colocar o meu fiozinho na agulha e vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Eu vou unir lá no início com um ponto baixíssimo, tá? Fazendo um arco. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três. A quarta correntinha será pra fazer o espaço entre um ponto e outro, tá? Vou laçar e vou puxar um ponto alto e mais uma correntinha de espaço, tá? Assim, eu vou trabalhar em torno de todo o meu arco pontos altos e correntinha de espaço. Ponto alto e correntinha de espaço. Vou fazer isso por dezesseis vezes, contando com as primeiras correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou circular, completando dezesseis pontos. Pronto. Fiz, então, os meus dezesseis pontos altos com correntinhas de espaço. Já fiz a minha última correntinha. E uma, duas, três. Na terceira correntinha da base, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou introduzir a minha agulha no espaço, no primeiro espaço, depois do ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos, totalizando três. Temos, então, aqui, três pontos altos no mesmo espaço da base. E no próximo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Em cada espaço da base, eu vou fazer três pontos altos. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, meus amores, terminei essa carreira, tá? Ó, como é que ficou. Às vezes, dá a impressão que vai dar uma ondulada, mas aí, tu senta a tua peça assim, ó, bem firmezinha numa superfície. E ela fica direitinho, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou unir na terceira correntinha ao contar da base pra cima, com um ponto baixíssimo. E vou arrematar e já posso cortar esse meu fiozinho lilás, tá? Corto mais compridinho assim, pra depois fazer um... Esconder esse fiozinho bem direitinho pra não aparecer, tá? Ó, ficou dessa forma aqui. Vou pegar agora o meu fio verde e vou fazer as alcinhas da minha peça. Vou trabalhar aqui, ó. Eu vou introduzir aqui a agulha, pode ser em qualquer lugar que tu quiser. Eu vou puxar o fio. Uma vez aqui, ó, eu prefiro puxar bem perto do meu outro fiozinho, porque eu vou amarrar esses dois juntos aqui. Não vou subir ele fazendo já correntinha com ele duplo, porque senão vai ficar muito feio, muito grosso, tá? Eu vou dar um nozinho aqui assim, pra não escapar. Depois, eu escondo bem esses fiozinhos, tá? Se eu conhecer outra maneira de fazer, daí pode fazer. Mas eu faço assim. Então, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas e vou contar. Uma, duas da base na próxima, na terceira correntinha eu vou unir com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aí, vou contar. Uma, duas na terceira, ponto baixo. E de novo, uma, duas correntinhas. E vou contar. Uma, duas na terceira, ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou pular. Uma, duas na terceira correntinha da base, ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. E uma, duas na terceira correntinha da base, ponto baixo. Agora, eu vou voltar a fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou contar. Uma, duas na terceira correntinha da base, ponto baixo. Duas correntinhas agora. Uma, duas. E uma, duas na terceira correntinha da base, ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas. Três, quatro. E uma, duas na terceira correntinha da base, ponto baixo. Agora, duas correntinhas. Uma, duas. Pulo dois. Faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo dois da base, na terceira, ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas novamente. Pulo dois da base, ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo dois da base, ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas. Pulo dois da base, ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pula duas, ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas. Pulo dois da base. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo dois da base. E vou unir com um ponto baixíssimo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ficou assim, ó. Um quadrado, tá? O que que eu fiz aqui, ó. Eu fiz sete correntinhas para cada cantinho. Quatro para o centro. E duas correntinhas para dividir os motivos, tá? Façam assim, exatamente como eu expliquei, que vai dar certinho, tá bom? Agora, o que que nós vamos fazer? Nessa primeira alcinha de correntinhas, eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Na primeira alcinha de correntinha. Vou subir uma correntinha pra simular um ponto baixo. E nessa alça maior, onde nós temos sete correntinhas, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, peraí que eu vou desmanchar aqui. Dois, três, quatro, Cinco, cinco pontos altos. E eu vou fazer duas correntinhas de espaço e mais cinco pontos altos. Um, dois, ai, tá escapando aqui esse fiozinho. Três, Quatro, e cinco. Nessa alcinha menor, onde nós temos dois pontos, duas correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. E nessa alcinha que nós temos quatro correntinhas, nós vamos tecer sete pontos altos. Sem correntinhas de espaço, tá? Uma, duas, três, Três, quatro, cinco, seis, e sete. E nessa, espaço de correntinhas menor, onde nós só temos duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Percebam assim, então, o que nós estamos fazendo. Aonde nós temos sete correntinhas, nós estamos fazendo cinco pontos altos, duas correntinhas de espaço, e cinco pontos altos. Nas correntinhas menores e em todas, nós estamos fazendo um ponto baixo. E onde nós temos quatro correntinhas, nós estamos fazendo sete pontos altos. Então, nós vamos fazer assim até o final. Façam assim até o final e a gente volta aqui. Pronto, terminei, então, aqui a nossa carreira, tá? Lembrando daquela primeira correntinha que eu fiz, eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu já posso cortar o meu fio e arrematar, tá bom? Prontinho. Depois, a gente tem que esconder esses fiozinhos. Ó, terminei aqui a parte central do meu square. E agora, eu vou passar para o fio cru. Olha que coisa mais linda! Amei! Agora, nós vamos fazer, então, com o barbante cru, tá? Lembrando que eu tô fazendo com o número quatro, mas pode fazer com o número seis, que fica bom também. Aliás, fica até melhor, tá? Bom, eu vou pegar aqui, ó, uma, duas, três. No quarto ponto alto, eu vou introduzir a minha agulha, né? Vou deixar, então, três pontos altos para cada lado e vou pegar bem no meio. Eu vou puxar meu fiozinho, assim, dobrado, uma vez. Fazer uma correntinha, posso soltar o fio menor e vou fazer mais três correntinhas, totalizando quatro, tá? Pronto. O que que eu vou fazer agora? Aqui onde nós temos a união com ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aonde eu tenho o biquinho aqui, ó, nos cinco pontos altos, onde eu tenho o biquinho, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo espaço da base. E vou fazer, novamente, quatro correntinhas. Aqui onde eu tenho a união com ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Aqui onde eu tenho os meus sete pontos altos, bem no topo, tá? Três pontos altos para cada lado, bem no pontinho do meio, ponto baixo. E mais quatro correntinhas. Aqui onde eu tenho a união com ponto baixo, ponto alto. Quatro correntinhas. Aqui onde eu tenho as correntinhas de espaço entre os cinco pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Lembrando assim, ó, que se tu tiver o pontinho mais apertado que o meu, tá? Faz mais correntinhas aqui, faz cinco, tá? O meu, ele é um pouquinho largo, então, eu posso fazer com quatro correntinhas, então, ele não vai emborcar. Se tu perceber que a tua peça emborcou, faz mais correntinhas de espaço, não tem problema, tá? Só tu colocar, assim, a peça numa superfície e observar como que ela está ficando. Então, vocês vão continuar tecendo, assim, quatro correntinhas de espaço. Aonde vocês têm a baixada, assim, ó, onde vocês têm a baixada, que eu chamo, é onde tem, é onde diminui, assim, ó, o ponto, não tá em relevo. Vocês vão fazer ponto alto pra manter na altura, tá? Aonde vocês têm o ponto mais alto, a parte mais alta, e vocês têm que unir, vocês vão fazer com ponto baixo. E, assim, mantém todo no mesmo nível, tá? Niveladinho. Onde nós temos os pontos altos aqui, os dez pontos altos, bem na divisão das correntinhas, tu vai fazer pontos baixos dividido por duas correntinhas. Então, faça assim até o final, seguindo o mesmo esqueminha. Quando a gente chegar aqui no finalzinho, a gente retorna. Pronto, então, contornei aqui toda a minha peça com barbante cru, voltei aqui pra unir com vocês, tá? Com um ponto baixíssimo aqui nas primeiras alcinhas da base. Já vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos, totalizando quatro. Aqui, temos três pontos altos. Quatro pontos altos. Na próxima alcinha da base, nós vamos tecer mais quatro pontos altos. E em cada alcinha da base, quatro pontos altos, tá? Ó, temos duas, três, quatro. Aqui onde nós temos o biquinho bem no topo, nós vamos tecer um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo espaço da base, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Próximas correntinhas, mais quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. E quatro pontos altos, tá? Assim, eu vou trabalhar em toda a minha carreira. Cada alça maior, eu vou fazer quatro pontos altos. Em cada biquinho, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos, tá bom? Lembrando que se tu tiveres fazendo com cinco correntinhas, faça com cinco pontos altos, tá? Pra não diminuir a sua peça. Então, se tu tiveres quatro correntinhas na base, faça quatro pontos altos. Se tu tiveres cinco correntinhas na base, faça com cinco pontos altos. O topo, tu faz igual, tá ok? Então, vamos lá. Vamos contornar a nossa peça. Pronto, meus amores. Contornei minha peça com pontos altos, tá? Agora, eu vou unir aqui na terceira correntinha da base com um ponto baixíssimo. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou contornar toda a minha peça. Ponto alto, sob ponto alto, até o final. Nos cantinhos, eu vou fazer da seguinte maneira. Nos cantinhos, eu vou trabalhar aqui ainda os meus pontos altos. Nas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço e mais dois pontos altos no mesmo espaço da base. E vou tecer ponto alto, sob ponto alto, até o final, tá? Então, façam aí pontos altos, sobre pontos altos. Nos cantinhos, são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Segue até o final, igual, depois a gente volta. Pronto, meus amores. Contornei mais uma vez aqui a minha peça com pontos altos, tá? E eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo. E aí, eu já posso cortar o meu fiozinho, tá? Porque está pronto... Opa, quase cai tudo aqui. Tá pronto o meu square. Bom, se caso tu quiser um square maior, tu pode fazer mais voltas com barbante cru, tá? Não esquecendo de sempre aumentando. Aumentar é fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos em cada cantinho. E trabalhar um ponto alto na base, um ponto alto sobre ponto alto até o final, tá? Assim, a tua peça vai ficar cada vez maior. Então, façam aí a quantidade de squares que você desejar pra fazer o seu tapete. No meu caso, eu vou fazer com seis. Então, semana que vem eu volto pra gente unir as nossas peças, tá? E fazer o contorno com barradinho no nosso tapete. Que tá lindo! Lindo! Bom, então era isso por enquanto, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já dá um joinha aí no nosso vídeo. Caso tu não é inscrito aqui ainda no nosso canal, clica em se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu posto, tá? Tem mais de 70 vídeo-aulas aí bem legal pra vocês. E até semana que vem, então. Beijão, meus amores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho